Salve pra galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, estou trazendo uma notícia urgente para vocês. Rockstar acaba de confirmar que não irá mais ter transferências de contas para PS4, Xbox One e PC. Urgente, pessoal! PS3 e Xbox 360, desta vez, nem transferências de contas irá ter mais. Se você tem uma conta no PS3 ou no Xbox 360, você vai poder transferir para a nova geração somente até o dia 6 de março de 2017. A Rockstar confirmou isso no seu site oficial, que vou deixar o link na descrição. Ainda ela enfatiza que a versão definitiva do GTA V é a versão de PS4, Xbox One e PC. Mais pra frente, iremos analisar bem esse texto que ela publicou e que tem muita gente hateando, atacando e destruindo a Rockstar Games. Além disso, ela fala que caso você queira as atualizações novas, você precisa ter um console da nova geração. PS3 ou Xbox 360 irá ficar obsoleto. Traduzindo, não irá mais ter nada mesmo. Agora, nem as transferências de contas, que é uma das coisas que fazem o fluxo dos servidores do PS3 e Xbox 360 funcionar, não vai ter. Então, essa notícia, gostaria de agradecer imensamente a sua visualização. Se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Plantão aqui para eu trazer essas notícias para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho